Nunca foi tão importante pensar na relação entre ciência e democracia. A democracia, ela não pode ser ditada pela ciência. A democracia tem várias opções, mas ela não pode nunca ser desconectada da ciência. Quando isso acontece, ela pode levar o mundo para lugares que a gente não pode nem imaginar. Todas as vezes que isso aconteceu, a humanidade sofreu muito. A gente vive isso hoje na pele de uma maneira que a gente não achou que fosse viver. Seja vendo as pessoas definindo terra plana, que parece ter pouca consequência, mas que no fundo abastece visões como a de que o aquecimento global é uma mentira. Quando a gente vê governos indo nas Nações Unidas ou no Supremo Tribunal Federal para dizer que o aquecimento global está sob controvérsia científica, a gente percebe o risco que é não discutir ciência com o grande público. Achar que a ciência pode ficar restrita só para os cientistas. A democracia precisa que a ciência seja discutida por todos. Então, quando a gente pensa, e acho que mais do que isso, acho que agora na pandemia isso ficou mais claro do que nunca. Quando a ciência é colocada de lado pela democracia, isso pode causar centenas de milhares de mortos. Então a gente precisa pensar que o investimento na ciência, investimento público e investimento filantrópico na ciência, não é só um investimento na produção de ciência, é um investimento na divulgação de ciência, no jornalismo científico, nos canais, nas diferentes plataformas e mídias que possam convencer as pessoas de que a ciência não se confunde com superstição e não se confunde com ideologia. Isso é possível, acho que no Brasil isso tem sido feito. A Open Society, por exemplo, durante a pandemia, apostou muito em combater a desinformação. E agora, acho que no momento de debater isso com investimento social em ciência, a gente não pode nunca esquecer de que investir em ciência para a democracia é investir na divulgação da ciência também.